Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos E você visitante, seja bem-vindo ao Fábio Vieira, unboxing e análise diversas E sem demoras, vamos começar aí mais um vídeo pessoal Dessa vez aí pessoal, uma comprinha aí que eu fiz na Adidas Outlet Daqui de São Bernardo do Campo É um tênis Feminino aí que eu comprei com a minha patroa Como vi na caixa da Rebook Mas ele não é um Rebook, como é o Athlete, ele era a última unidade Olha aí pessoal Bacana Tá vendo aí? Esse aí é o PuriBost X Solado dele é aquele solado que não marca o piso, não marca o chão, né? Bem aderente Muito bacana pessoal Ele calça aí como uma meia Interno Essas cápsulas aí de TPU pessoal É bem interessante Olha aí O cabedal E esse tênis aqui pessoal, essa versão aqui é exclusiva para o público feminino Fiquei até com um pouco de inveja aí das corredoras Podia fazer uma versão dessa aí para o público masculino Esse aqui é indicado aí para uma pisada neutra pessoal Acredito aí que as corredoras de plantão aí Bom, gostar muito aí desse tênis aí pessoal Fora que eu paguei esse tênis aí a bagatela de R$ 208 Preço bem legal Vou dar um close nele de novo para vocês Olha aí Frontal Lateral Solado Esse aí foi um unboxing e uma análise rápida aí Do tênisinho da Adidas Puro e Bost X Possui aí a tecnologia Bost da Adidas Essas cápsulas de TPU aqui que formam Essa parte de amortecimento do tênis Calça aí como uma meia Acredito que é bem confortável E a patroa vai amar Beleza? Um grande abraço